Música Nessa semana nós lemos a paraxá Hayei Sará, literalmente significa a vida de Sará, mas olha que interessante, a paraxá começa falando sobre o falecimento de Sará, Sará aos 127 anos ela faleceu, por que a paraxá chama a vida de Sará? Para ensinar para a gente que de acordo com a Torá, a morte não é o final, a morte é o começo da nossa vida verdadeira, a gente vem aqui para esse mundo para a gente juntar méritos e quando a gente sai desse mundo, aí sim vai começar a nossa vida verdadeira. O falecimento de Sará, obviamente foi um grande teste, uma grande dificuldade para Abraham Avino, primeira grande dificuldade é que ele perdeu a sua esposa querida, a sua companheira de vida, que juntos eles cresciam muito espiritualmente, juntos eles recebiam os convidados, eles traziam as pessoas para os caminhos de Deus, então foi uma perda gigantesca na vida de Abraham Avino. Tem aqui, tecnicamente falando, mais uma dificuldade, Deus já prometeu para Abraham Avino que a terra de Israel vai ser dele, olha toda essa terra eu vou dar para você, para você e para os teus descendentes. de repente a Sará faleceu e ele vai ter que comprar uma terra, então ele fala com os habitantes, os Bnei Ret, os Rititas e fala, olha eu quero comprar uma terra de vocês para poder enterrar a minha esposa. Ele queria justamente a Mearata Marpelá, é uma caverna onde estavam enterrados Adam e Havá, os dois primeiros seres humanos que foram criados, que eles estavam naquela caverna e lá Abraham Avino entendeu que é um portal espiritual para os mundos espirituais superiores. Então ele quer justamente aquele lugar e ele vai conversar com os habitantes lá da cidade para convencer eles de venderem a Mearata Marpelá para ele poder enterrar a Sará. Então ele começa uma conversa, ele está conversando de uma maneira aparentemente descontraída, assim, olha por favor habitantes da cidade eu quero comprar uma terra e os habitantes falaram, olha pode escolher a terra que você quiser e de repente o Abraham fala uma frase que aparentemente não tem muito sentido. assim ele fala Olha, eu sou um peregrino, eu sou um ger, um passageiro, eu sou um habitante definitivo, junto com vocês, por favor me deem um pedaço de terra para eu poder enterrar a minha esposa. Então peraí, tem uma contradição aqui, como alguém pode ser ger vetosav? Como que alguém pode ser um passageiro e um habitante definitivo? Decide, você ou é passageiro ou você é habitante definitivo. Essa mesma linguagem aqui estranha aparece num outro ponto da Torá. Já no Sefer Vaikra, terceiro livro da Torá, quando está falando sobre venda de terras em Eretz Israel, olha que interessante, uma linguagem muito parecida, Deus está falando para o povo judeu A terra não pode ser vendida de uma maneira definitiva, sempre no ano do Iovel, a cada ciclo de 50 anos, a terra voltava para o seu dono original. Então na verdade não era uma venda de terras que acontecia lá em Eretz Israel, era um aluguel, dependendo de quantos anos falta para chegar esse ano do Iovel, para terminar aquele ciclo. Então ele falou, olha, vocês não vão vender a terra de uma maneira definitiva, por que não? Que lia Aretz, porque a terra é minha, não é de vocês. Então Deus fala, não pode vender de maneira definitiva, que gerim vetosavim até mimadi, porque vocês são gerim vetosavim comigo. Então a mesma linguagem, que estranho, vocês são passageiros e habitantes definitivos comigo. Então eu não estou entendendo que linguagem é essa. Ou você é passageiro, ou você é um habitante definitivo. Qual é a mensagem que Avraham Avinu está dando para os Bnei Ret, para os Rititas? E qual é a mensagem que Deus está transmitindo para a gente em relação à venda das terras? Então os nossos sábios explicam que existe uma proibição muito grande da Torá, da gente falar mentira, não só uma mentira escancarada. A Torá fala para a gente não se aproxima da mentira. Até aquelas mentirinhas, a gente tem aquele ditado, a mentirinha branca, não tem mentirinha branca. Mentira pela Torá é gravíssimo. A gente usar a nossa boca para enganar, para falar coisas que não são verdadeiras, isso é gravíssimo pela Torá. A Torá fala, se afasta da mentira. Avraham Avinu está aqui numa situação delicada. Quando a gente tem uma situação de risco de vida, óbvio que a gente não precisa morrer por causa de uma mentira. A gente aqui pode tentar falar de uma maneira que não seja uma mentira aberta, mas se tem um risco de vida, tem permissão da Torá da gente mudar um pouquinho. Avraham, ele sabe que a terra é dele. Então vem os habitantes lá, os Bnei Ret. Ele não precisava pedir nada. Era só ele avisar a gente, o seguinte, Deus já deu para mim a terra. Sai daqui, eu vou enterrar minha esposa onde eu quiser, a terra é minha. Só que ele sabe que se ele falar isso, vão matar ele. Então tem um risco de vida aqui. Mas por outro lado, Avraham Avinu, ele é tão íntegro. Ele não quer falar uma mentira. A terra é de vocês e não é minha. Me vendam a terra de vocês. Ele sabe que isso é uma mentira. Ele também não quer falar mentira. Então olha que incrível a sabedoria de Avraham Avinu. Ele fala de uma maneira dupla. Ele fala o seguinte para os Bnei Ret. Ger, Veto, Shava, Nori, Imahem. Olha a sabedoria de Avraham, ele acrescenta uma palavra. Peregrino e morador definitivo, eu sou com vocês. Entre eu e vocês, um é morador definitivo e um é passageiro. Qual é a intenção de Avraham Avinu? Eu sou morador definitivo e vocês estão de passagem. Já, já Deus vai vir e vai mandar vocês embora daqui. Mas os Bnei Ret entenderam o contrário. Que eles são os habitantes definitivos e Avraham Avinu, ele é o passageiro. Então deixa eles entenderem do jeito que eles quiserem. Contanto que da boca de Avraham Avinu não saia uma mentira. Então acrescentar essa palavra Imahem com vocês criou essa linguagem dúbia. A mesma coisa acontece lá para frente. Lá no Sefer Vaikra acontece a mesma coisa. Deus está falando que Vocês são passageiros e moradores definitivos junto comigo. Olha que lição incrível que Deus está dando para o povo judeu. A gente tem uma escolha aqui na vida. O mundo material, ele foi criado como um mundo de passagem. A gente não está aqui para juntar dinheiro. A gente não está aqui para juntar carros, para juntar bens, para ter honra. A gente está aqui para juntar mitzvot. Esse mundo é um mundo passageiro. Assim fala o Pirkei Avot. Você está no corredor para chegar no palácio. Esse mundo não é um mundo definitivo. Não investe todas as suas forças no mundo passageiro. Da mesma maneira que ninguém, numa casa, vai usar... Olha, eu vou decorar o corredor da casa com folhas de ouro. Não. Você vai decorar bonito o salão, não o corredor. O corredor as pessoas só passam. Não investe toda a tua força. Todo o que você pode no mundo material, que a gente é passageiro. Olha o que Deus fala para a gente. Se você viver nesse mundo como passageiro, comigo você vai ter uma morada definitiva. Você vai viver para sempre comigo no mundo vindouro. Mas se você quiser transformar esse mundo num mundo definitivo, comigo você vai ter uma vida passageira. Você não vai ter o direito de ter o teu olamabá, o teu mundo vindouro. Se você vier para o mundo material, e ao invés de juntar méritos, você juntar dinheiro, você juntar honra, o que você vai levar para o teu mundo vindouro? Nada. A gente falou sobre Sará. Sará, raiê e Sará. A vida de Sará, a morte dela, é só o começo de uma vida de alguém que se dedicou para a espiritualidade, para o crescimento, para bondades, para fazer a vontade de Hashem. Sará é uma pessoa que ela tinha claridade. Esse mundo é um mundo passageiro. Eu vou juntar tudo o que eu puder para poder levar uma bagagem incrível lá para o mundo espiritual, para a vida verdadeira. Olha que história interessante. Tem um reinado, e nesse reinado eles têm um costume muito estranho. Uma vez por ano, eles saem pela estrada, eles pegam a primeira pessoa que aparecia, coroavam essa pessoa como o rei deles, levavam ele para o palácio, um ano inteiro ele vai receber tudo de bom, vai viver como o rei. Certa vez tem um mendigo, coitado, nunca deu sorte na vida, de repente ele vê uma multidão vindo na direção dele, ele se assusta, era justamente o dia da coroação, a população daquele reinado pega ele e coloca uma coroa na cabeça dele, ele não está entendendo nada, ele está assustado, ele é carregado nos ombros do povo, ele é levado para o palácio, uau, começa a servir comidas gostosas, ele senta num trono de ouro, ele fala, o que está acontecendo? Você é o nosso novo rei. Mas esse mendigo, ele era uma pessoa muito sábia. Ele falou, mas por que eu virei rei? Não, a gente tem um costume, de uma vez por ano, a gente sai pelas ruas, escolhe alguém como nosso rei. E ele começou a pensar, peraí, cadê os reis anteriores? Se uma vez por ano, eles trocam de rei, cadê os reis dos anos anteriores? E ele foi pesquisar, e procurar, e pergunta para um, até que ele descobriu a verdade. Eles tinham duas alegrias, era um povo de gente muito ruim, a primeira alegria, é encontrar uma pessoa qualquer, e transformar ele em rei. Essa pessoa acha que ele vai ser rei, pelo resto da vida. A segunda alegria, é quando eles davam, um ano depois, um chute na pessoa, mandavam ele embora, sai daqui, não, mas o meu palácio, vai embora, com as roupas do corpo, vai embora do jeito que você chegou, com as roupas do corpo, assim você vai embora. E ele teve uma ideia genial, durante esse ano inteiro, ao invés de ficar só aproveitando, aquele mundo que ele tem, nas mãos dele, ele foi mandando para a casa dele, lá no outro reinado, ele mandava um pouco de ouro, um pouco de roupas, um pouco de comidas, quando terminou aquele ano, que chutaram ele, todo mundo esperava o desespero dele, como acontecia todo ano, mas, para a surpresa de todo mundo, ele estava sorrindo, ele estava feliz, e ninguém entendeu, por que ele está tão feliz? Só ele sabia, que na casa dele, tinha muito dinheiro, tinha muitas roupas, tinha muita comida, para o resto da vida. assim também, a gente deve se comportar, na nossa vida, a gente vem aqui para o mundo, e a gente se acha um rei, a gente tem comida, a gente tem bebida, a gente tem honras, a gente tem tudo, e tem pessoas que acham, que a gente vai ficar aqui, para sempre, e ficam investindo, só nesse mundo, mas vai chegar um dia, que vai terminar a nossa vida, e, Deus nos livre, se a pessoa não mandou nada, para o lugar da vida verdadeira, ele vai embora, do mesmo jeito, que ele veio, a gente vem para o mundo, sem roupas, e a gente é enterrado, no final da vida, sem roupas também, o que a gente vai levar daqui, as mitzvot, as bondades, cumprir a vontade de Hashem, vamos viver esse mundo, de uma maneira passageira, não coloca todas as tuas forças, não investe tudo nesse mundo, investe no espiritual, em fazer mitzvot, fazer o que é certo, para quando chegar o momento, depois dos 120 anos, que a gente for embora desse mundo, a gente vai se encontrar, com o grande tesouro, que a gente deixou guardado, no nosso mundo vindouro, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom